Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, procurando ser também bastante telegráfico, por rentabilidade do tempo, não obstante de poder vir a fazer uma terceira ronda. É feita muitas vezes uma narrativa de que, sem a TAP a operar, facilmente outras companhias dariam uma resposta comercial à oferta que a TAP atualmente tinha hoje. Mas do ponto de vista económico e financeiro, e do ponto de vista do interesse, das vantagens para o país, isso é exatamente assim, e deixaria aqui apenas um indicador de reflexão, porque também são dos dados que nós temos presentes nesta Comissão de Inquérito, até 13 de março, data em que nós recebemos os documentos na Comissão de Inquérito, os primeiros documentos, a relação entre contribuições para a segurança social da TAP e, por exemplo, da Rainer, cuja cota no mercado europeu é superior, apenas nessa via, a relação é de 16 vezes superior, 31 milhões da TAP, menos 2 milhões da Rainer. Segundo a questão, apoios COVID. Há pouco referiu que a TAP teve 490 milhões de euros de apoios COVID. Eu gostaria de questionar se este valor inclui também o lay-off. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quanto à última questão, não consigo chegar a esse pormenor aqui, posso informar-me e, obviamente, transmitir à Comissão, mas não me recordo da porcentagem de valor do lay-off, se estava incluído nos 490 milhões que referia aqui como apoios COVID. Agora, vamos lá ver. A grande mais-valia da TAP diz respeito ao modelo de hub and spoke que a TAP opera. E há ligação que faz entre o médio curso e o longo curso. O Sr. Deputado falou na Ryanair, podia ter falado noutras companhias, mas as companhias fazem médio curso para Lisboa. É o chamado ponto a ponto. No ponto a ponto, a TAP nunca será competitiva com uma low cost. Nunca. Porque o modelo da TAP não é esse, mas as low cost também não voam para o Brasil, não voam para os Estados Unidos, não voam para a África. E esse é o papel que a TAP tem. É o de transportar, é de fazer a ponte entre Portugal e diversas paragens, recebendo e distribuindo passageiros. Passageiros que vêm do Brasil, distribuídos pela Europa, passageiros europeus que fazem escala em Portugal, são distribuídos depois no Brasil, para onde a TAP voa para 11 destinos, o que é absolutamente extraordinário. Portanto, isto é o que se me oferece dizer. Talvez no médio curso houvesse a capacidade de resposta de outras companhias, mas estamos a falar do tráfego ponto a ponto. E pergunto eu, tráfego intercontinental? Não vejo que houvesse... Sabe o que é que iria acontecer caso a TAP desaparecesse? Olha, íamos passar a apanhar os voos intercontinentais em Madrid, ou em Paris, ou em Londres, mas em Lisboa eles não viriam, eles não viriam certamente. Não sei se depois de muitos anos poderia alguma outra companhia tomar o lugar da TAP, mas não era fácil que tal acontecesse num curto espaço de tempo. Portanto, é óbvio que seria uma situação muitíssimo danosa. E, Sr. Deputado, já agora deixe-me dizer-lhe que não, o lay-off não estava nos apoios de Covid. Muito obrigado.